E aí a levanta e aí você como então moço tua mão mesmo que já pegou coisa bem preta até me meter no 90 a monta bem desefetada a abenu a bem desefetada é durabilidade a isso dura e não há do tempo meu papá é essa parede de banho lá vai depender como você desenvolver se achou a muita dentre vai sair vou dar a escola ou vá vai me dar a escola não é não é Se não, você não tem muita gente. E aí, você não sente igual? É, mas não diga. Da cláida deu, ué. Mas fica bem fofo, eu gostei, ué. E aí, eu gostei, ué, isso é ofendê os nossos mamães, ué, você como é que você não tem? Hum, eu tenho. É, você não está usando porque é machinado? Eu uso, mas não, direto. Não, isso não é aparelho bonito. Isso é aparelho de bamba. Não, dá para falar que está no dentro dos jovens. Não, não é aparelho, é porque não é que é. Essa é outra motoclorinha. Olha, então, esse do chico que não pega a boca da motoclor. Ei, mas mostrou fogo. Não tem respeito, não vou lá dar para pegar assim. Ei, é para pegar o próximo namorado. Você da beleza. Você da beleza do Brasil. Ah, senão vamos montar, manjinha. Ah, senão vamos montar, manjinha. Você gosta de fazer esse biquininho? Fazer quantos anos? Vou lhe esperar. Vou fazer que ela saque. Vamos entender, hein? O bonito da Zappi, 3 mil. 2 mil aqui. Ah, 3 mil, bebê. 3 mil. 3 mil. Ei, ei. Isso que depois vai sair. Não, não, não. Esse dia não vai escovar dentro dessa bichinha, hein? Não. Não, calma. Olha, um segundo. E você não pode fechar a boca agora, porque senão toda a cola vai te colar aqui. Nos lábios. Tem batida, também é inteligente. Hum, ele é caminhão. É, sim. É, sim. Olha, você não pode ficar assim. É caminhão do mar. Ih, ih, ih. Caminhão do mar, tem o caminho da gente. Gente cansada. Não, xe, eu quero ficar aqui até o final do processo, pá. Colícia. Vamos lá onde? Tá aí lá, olha o bonitinho. É. Pode ir para mim. Vai onde você vou falar mesmo? Não é que é só para você? Vai, não tem que tá com cola não. Não tem que pegar assim. É, tá pegando assim. Não tem que pegar assim, não é? Não tem que pegar assim, não. Não tem que pegar assim. Não, não é? Não, não tem que as coisas que você vai se tornar. Sim, para não ir para outra, ela. É a cola, cola. Isso é a cola, é a cola ordinária. É a cola original. É a cola original? Ainda deve ter uma mistura de cores, de colas. Ok.